Olha o salgadinho, olha o salgadinho, quem vai querer? Salgadinho, olha o salgadinho, moça! Você pode comprar um salgadinho pra me ajudar? Claro! Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui... É uma delícia! Quanto quer? Ô moça, é só cinco reais! Cinco reais? Você não tem vergonha de vender um salgadinho desse por cinco reais? Olha, o que eu posso te dar aqui, deixa eu ver... Deixa eu ver... Dou dois reais nesse salgadinho só! Mas moça, um salgadinho é cinco reais, você devia ter falado antes de abrir o salgadinho! Garoto, mas esse salgadinho não vale cinco reais! É só dois reais que eu vou te dar e nada mais! E é se quiser! Perdi uma compra! Oi garotinho, por que você tá chorando? É porque o salgadinho é cinco e a moça quis dar só dois reais! E o pior é que ela pegou o salgadinho e levou! Mas rapaz, não se preocupa com isso, existem pessoas má mesmo nesse mundo! Mas toma aqui, eu vou te dar um dinheiro pra você comprar mais salgadinho e vender mais ainda, tá bom? Nossa moça, muito obrigado mesmo! Por nada, fica com Deus! Ai meu Deus, muito obrigado! Pessoal, como existem pessoas ruins nesse mundo, né? Mas também existem várias pessoas boas! Se você concorda, comente com o coração!